Ontem, no final da tarde, acompanhamos o trabalho da Força Tática da Polícia Militar que conseguiu chegar até dois acusados de furto. Acompanhem estas imagens. Esse rapaz de camisa laranja, de cor laranja, ele entra, conversa com uma funcionária da loja e sai. Pouco depois, ele volta, furta alguns colares, põe no bolso dos shorts aí e sai da loja. Esse daí é o Jonatas dos Santos Silva, de 19 anos. Pouco depois, ele foi pego pela Polícia Militar, pela Força Tática da Polícia Militar. Junto com ele, Paulo César Velta, de 20 anos, morador do centro. Nós acompanhamos essa ocorrência e conversamos com os dois acusados. Acompanhem. Fala comigo, o que você vai fazer com esse material que você furtou aí? Vender, seu, para usar droga, maconha, pó, qualquer tipo de droga. Você falou que já tem... Oi? Para a coisa boa não é, né? Você falou que já tem passagem. Que artigo você tem aí? Eu tenho dois 5.5 e um porte. 3.5 com esse agora, né? Só, senhor. Porte do quê? Porte de arma. Que arma que você tinha? 38. 3.8? É, tinha dois, me levou dois mil já. Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. Como que é o seu nome? Jonatas dos Santos Silva. Estou falando com ele aqui, ó. Você quer trocar uma ideia também? Está filmando, nós mesmo? Está, está filmando. Aê, está mandando um salve diretamente aí, ó. Da delegacia, da DP, entendeu? Para todos que estão vendo nós aí na MPTV, aí, ó. É nós que está e estamos de verdade. Você não acha que você está muito tranquilo com uma pessoa que pode até ir para a cadeia? Não, ir para a cadeia não, porque eu vou ser inocente, senhor. Porque eu não roubei nada, certo? Ainda mais esses negócios de bijuteria velha aí, ó. Se for para me roubar, a minha especialidade é revólver. Eu gosto mais de 5x7, senhor. Agora, esses negócios de bijuteria para fumar pedra, eu nem fumo pedra, certo? Senhor, você parece que fala até com um ar de deboche, é isso que eu estou sentindo aqui? Ah, lógico que não, ar de deboche não, é a realidade. Eu não peguei nada, os senhores viram que enquadrou eu aí, não achou nada comigo. O tenente foi lá na filmagem, falou quem que pegou, viu quem que... A filmagem mostrou quem que pegou, falou, viu que não fui eu que peguei, certo? E se eu for preso, vai estar cometendo até injustiça aí comigo aí, certo? Como que é seu nome? Não, cadê por nada aí, entendeu? Paulo César. Não, é Paulo César. Ô Paulo, você já tem passagem pela polícia? Não, vai estar ver, minha mãe vai ver hoje isso aí, mano. Não passa hoje, passa amanhã, né? Já tem passagem? Tenho, 33 eu tenho. 13? 33. 33, o que que é 33? Tendo tráfico. Tráfico? Você puxou quanto tempo de cana? Puxei dois meses, dois meses e pouco, saí. Quando? Sancar, Zararaquara, onde você puxou? Acho que eu estou, mano. Suado, mano. E agora, se você voltar para a cadeia, como é que vai ser? Ah, eu vou sair, eu vou terrorizar matão de verdade, filho. Vai terrorizar? Eu vou terrorizar, mas aí os polícias vão ter que matar eu. O que o polícia vai prender nós, não é isso? Ó, você está sendo acusado de furto. Aí os polícias vão ter que matar eu. Tá, estão cumprindo com a obrigação deles. Ainda você fala que vai ter que... O que o matão tem a ver com isso? Vai ter que matar eu. Se eu for preso agora por causa do negócio que eu não fiz, certo, senhor? Que eu moro ali no centro. Jamais eu vou estar roubando esses bagulhinhos aí, entendeu, mano? Aí vai ter que matar aí os polícias. Quantos anos você tem? Aí vai ter que matar. Quantos anos você tem? Tem 20. 20? Você não acha que está na hora de tomar juízo, não, Paulo? Hã? Então. Sair dessa vida, bicho, arrumou um trabalhinho e você não pensa nisso? Vamos lá.